Então se você acompanha alguma coisa sobre economia recentemente, você deve estar se perguntando pra onde que vai esse dólar? Então vamos lá, meu nome é Rafael, esse aqui é o Ideias Radicais, um canal sobre libertarianismo, anarcocapitalismo e todas essas coisas louca e radical que funciona e enriquece as pessoas onde quer que ele seja implantado. E eu quero destacar um artigo, e isso, nada do que eu vou falar é um ponto meu, são pontos do Fernando Uric, que escreveu um artigo brilhante sobre o dólar. Eu quero só pegar um gráficozinho dele, tá lá no Instituto Mises Brasil o site, o artigo, e eu só quero pegar um gráficozinho dele pra ilustrar pra você uma coisa importante que aconteceu. De pra onde que vai o dólar e por que que ele não vai pra baixo de agora uns 3.2, tipo desencane. Que é o seguinte, o gráfico é esse aqui, e eu volto pra ele, vamos colocar ele, peraí, peraí, peraí. Gráfico, fica aqui. Ótimo. Então, como vocês podem ver por esse gráfico, em que eu espero não tá fazendo assim ou fazendo alguma coisa assim, o que acontece é que você tem o valor da moeda americana e o valor da moeda brasileira. Agora, existe uma coisa chamada inflação, eu tenho um vídeo explicando isso, tá, esse aqui. É legal fazer isso, né? Então, mas voltando. Quando acontece inflação, o que que é inflação? É quanto uma moeda se desvaloriza. Quanto mais tem uma moeda, menor o valor dela. Então, quanto mais uma moeda se desvaloriza, mais ela perde valor em relação a outra. Então, se o dólar tem uma inflação média por ano de 2%, e o real tem uma inflação média por ano de 6%, mais ou menos 14%, que é a margem do Datafolha, do Ibope, alguma coisa assim, a gente teve uma margem, uma inflação bem grande, bem acima de 5%, e nesses últimos anos bem forte, o que acontece é que quanto mais o tempo passa, menos o real vale em relação ao dólar. Mesmo se você tivesse essas flutuações especulativas que acontecem por causa do mercado, você tem um valor correto, que seria um valor em relação de um pro outro medida da inflação. Se você medir lá em julho de 94, que foi quando o real apareceu, supostamente valia 1 pra 1, e aquele começo retinho ali do gráfico azul, porque o dólar era travado naquela época, ele não podia flutuar. Assim que ele foi liberado, ele subiu, porque claro, ele estava artificialmente, e a gente tem o pico do efeito Lula de quando ele foi eleito, e conforme a economia foi estabilizando e todo mundo foi vendo que o cara não era um louco, o dólar real começou a tender de novo pro gráfico vermelho, que é o valor correto, que é se você só pegar o 1 pra 1 lá de 94, e for corrigindo pra inflação, o dólar vai valendo mais, porque o real está valendo menos, mais rápido do que o dólar está valendo menos. Ou seja, a inflação do real é muito maior que a inflação do dólar, e isso dispara especialmente ali em 2002, tem que ir reto, porque a inflação causada pelo efeito Lula, que subiu o dólar e causou alta de preços. E isso vai seguindo infinitamente, porque a inflação brasileira é uma desgraça, e o preço do dólar vai naturalmente subindo em relação ao real. A gente tem aquela barriga lá no final, e que ele baixa o fundo de 1,56, por quê? Porque ali você tinha um monte de pressões do quantitative easing americano jogando dinheiro na economia, 3,5 trilhões de dólares na economia, meio que desvaloriza sua moeda um pouco no comercial, e no Brasil, a gente tinha o BNDES, que foi o que causou a crise agora, enfiando um monte de crédito porco na economia. De maneira geral, o Brasil estava sendo um pouco mais atrativo para investimento exterior, mas era tudo uma bolha de crédito falsa, artificialmente induzida pelo governo, que bate no fundo lá em 2012, e todo mundo saca... Pera, esse crescimento é falso e o Brasil é um lugar horrível, vamos embora. E o dólar começa a tender de volta para o valor real, até que a gente percebe que sim, a Dilma vai ser reeleita e o dólar explode, e agora ele está em 3,6, o que é muito mais alto. Por quê? Porque existem várias incertezas ao redor de o que que raio que esse governo vai fazer. Porque afinal de contas, quando a Dilma e o seu ministro do planejamento, e o ministro de fazenda, saem e falam alguma coisa, seja lá o que for que eles falaram, não presta para nada, porque nenhum dos três é confiável em absolutamente nada. Se eles falassem que a gravidade é para baixo ou puxa para o centro, você ia ficar pensando, tem que rever esse teorema, porque se a Dilma fala que é verdade, talvez não seja. Mas, agora o dólar está disparando para cima, mas o preço certo do dólar é 3,10, 3,20, porque a inflação desse ano real, aliás, a inflação desse ano oficial pelo governo, vai ser ao redor de 10%, o que quer dizer que a inflação de alimentos e serviços, que costumam ser um pouco mais alta, vai ser um pouco maior. Ou seja, talvez o dólar já esteja, como o Ulrich diz nesse artigo, não há nenhuma conclusão minha, o dólar talvez esteja prevendo o dólar correto do ano que vem, de 2016, talvez ele esteja um pouquinho na frente e prevendo isso. Mas o fato é, não adianta esperar que o dólar baixe para baixo de 3, pode acontecer isso por pressões especulativas, mas se acontecer não vai durar muito, não vai durar mais do que uns 3 ou 4 anos que nem aquela barriguinha do dólar lá, e não existe almoço grátis. Toda vez que o governo interfere na economia, dá merda. Não façam isso, governo. Sério, vocês empobrecem uma galera nesse processo. Que vem essa crise que a gente tem agora, que é culpa de vocês, tá? Parem de dizer que é uma crise internacional, ninguém mais acredita nisso. Mas agora tem uma nova crise internacional que vocês se ferraram, agora vocês vão ter que aguentar isso, em cima da crise que vocês induziram, porque agora a China resolveu capotar. Ai que beleza. E o dólar? Vai ficar aí. Ah, e você que queria viajar para o exterior? Olha, o peso tá bem barato. Dá para ir para a Argentina. Talvez. Com sorte. Obrigado. 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 Obrigado.